Live Norte Bombaz 2022 Oferecimento TV Lá, aqui você é de casa A nossa água Santa Cláudia Fiori, a jipe do Norte e Nordeste Casa das Correias, cada dia mais perto de você E do Leite, juntos por gerações Realização, Grupo Norte de Comunicação Um ritmo que arrepia Emociona, faz vibrar o coração É o ritmo de Garantido e Caprichoso Um ritmo amazonense que ganhou o Brasil e o mundo Enaltecido na Live Norte Bombaz Que este ano teve como tema Resistir para Existir Um canto de preservação à vida O evento criado pelo Grupo Norte de Comunicação Pela primeira vez foi realizado em uma área externa No Porto de Manaus E pelo terceiro ano consecutivo Celebra a nossa cultura popular E valoriza cada um dos nossos artistas Nós artistas iremos cantar em prol da natureza Em prol das garras, as plumagens As vidas que respiram no coração da Amazônia A Live Norte Bombaz teve início do pico da pandemia Quando os artistas que dão vida garantida e caprichoso Amargavam prejuízos E há 30 anos o evento é assim, ó Um sucesso mistura alegria e solidariedade Cerca de 400 profissionais Movimentados só para a construção desse cenário Fora aqueles de iluminação, de som, de gerador E de outras questões aqui de Manaus Então ela é e recebe cada vez mais Esse tamanho grandioso Que o Grupo Norte gosta de mostrar Uma ideia fenomenal do grupo Para poder levar para eles O divertimento, a diversão Com a solidariedade E deu tão certo Esse é o terceiro ano consecutivo Que acontece a Live Norte Bombaz E eu tenho certeza, Mari Virão muitos outros anos Com muitas lives Para a gente prestigiar o nosso boi Além de trazer muita diversão A festa gera emprego e renda Agora a gente tem a live aberta Os artistas voltaram a trabalhar Vai ter festival Mas o mais importante Eles precisam ter várias fontes de renda E só nessa live desse ano A TV Norte Amazonas está gerando Mais de 600 empregos diretos e indiretos O diretor de jornalismo Do Grupo Norte de Comunicação Ivan Nascimento Conta que o espetáculo tem o intuito De homenagear esses guerreiros Que dão vida ao festival Festival que é do Amazonas Do Brasil e do mundo O boi bomba Ele é patrimônio cultural do Brasil E é responsabilidade de todos Todos têm a responsabilidade de cultivar Todos têm a responsabilidade de cuidar E esse é o compromisso do Grupo Norte E não seria diferente Resistir para existir Um canto de preservação à vida É o tema desse ano Hoje é uma confraternização Da TV Norte Amazonas Juntamente com todos os artistas Tanto do Garantido Como do Caprichoso E a gente do Candamata Nós somos muito gratos por isso E hoje a gente vem aqui Em alto estilo Fazer mais uma live Norte Bumbá E para a gente É uma emoção E uma satisfação A gente também se enfeita Com os adereços E é claro Entra no clima Aqui No meio da nossa galera É impossível Não sentir de pertinho A emoção No dois pra lá Dois pra cá De garantido E caprichoso O ritmo É contagiante Olha É de arrepiar Nós estamos aqui Nesse evento maravilhoso A Laura Ela está super emocionada Não para de dançar Não para de querer Ir lá pro palco E eu fico aqui Segurando ela E ela é muito agitada Emocionada Querendo dançar E a gente tem incentivado muito A nossa cultura popular E a equipe do Grupo Norte De comunicação Não deixou passar Nenhum detalhe Para levar até você Toda a emoção Da live Norte Bumbás Transmitida pela TV Norte Amazonas Rádio Mais Brasil News Manaus Portal Norte De notícias Redes sociais Da TV Norte E pelo canal No Youtube A transmissão Também ocorreu Pela linguagem Em Libras É muito bom Poder realizar eventos Desse porte Ele valoriza a cultura Valoriza o regional E ali tudo traz negócios Traz investimento Com o Estado A nossa cultura É da terra Como a TV lá é da terra E está sempre prestigiando O Festival de Parintins A JIP Ela tem por isso Por espírito Natureza Liberdade Então assim Ela valoriza muito Essa cultura Amazonense Em frente às câmeras Ou nos bastidores Não faltaram Profissionalismo E dedicação Para as pessoas Que realmente estão em casa Sintam-se Como se estivessem Aqui no local Sentindo essa vibração Do boi-bombar E a ideia Foi pegar esses elementos Do tema Da live E colocar em Efeitos visuais A cobra com movimento A arara Mostrando a beleza dela O índio Com a serenidade dele Mostrando Que é importante Cuidar da fauna E principalmente Da Amazônia Alegria e emoção Foram a nossa Mistura de ritmos Maravilhosa a live Deve nós estar De parabéns O Grupo Norte De comunicação Tem o compromisso Com a valorização Do nosso folclore E chama os telespectadores A se divertirem Com o nosso ritmo O festival Ele é do povo Então Como sendo do povo Ele é da TV Norte É dos parindinenses É dos amazonenses É dos brasileiros E a TV Norte Tem que trazer Essa festa Tem que mostrar A riqueza Da nossa cultura E ao nosso povo Enfrentando Todas as adversidades Superando Todos os obstáculos Ano que vem Tem de novo E nós estaremos Prestigiando A cultura local Os artistas locais Esse ano Foi muito importante Durante toda a pandemia A gente conseguiu Recolher alimentos Entregar aos artistas E está difundindo Também a nossa cultura E sabe o que é melhor? Você ainda pode reviver As emoções Da live Norte Bumbás 2022 No nosso canal No Youtube E no portal Norte de Notícias E se preparem Porque em 2023 Tem muito mais emoção Por aqui Vem brincar Vem Vem dançar O dança lá Pelo pra cá Na Norte Bumbá Na Norte Bumbá Na Norte Bumbá Vem Live Norte Bumbás 2022 Oferecimento TV Lá Aqui você é de casa A nossa água Santa Cláudia Fiore A jipe do Norte e Nordeste Casa das Correias Cada dia mais perto de você E do Leite Juntos por gerações Realização Grupo Norte de Comunicação